Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos no vídeo de hoje dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. A gente está numa análise evolutiva, verificando vários grupos de vídeo tratando sobre a coisa julgada. Nós passamos pela sentença recentemente, pela remessa necessária, estamos a ver a coisa julgada. E vamos concluir, nesse vídeo de hoje, a análise da coisa julgada, vendo a relativização da coisa julgada, algumas considerações superficiais sobre o Instituto, que é o que a gente tem a atenção de passar aqui no manual, tá? Vamos lá. Depois eu até tenho a intenção de tornar público a minha dissertação de mestrado, que foi sobre o tópico, também a minha tese de doutorado. Mas aí são projetos futuros, tá bom? Então, eu pretendo aprofundar depois a análise sobre essa ideia de relativização da coisa julgada. Vamos lá. Usa-se o termo relativização da coisa julgada para designar a impugnação e desconstituição da coisa julgada em hipóteses e por vias alheias àquelas tipificadas, típicas, autorizadas em lei. Por exemplo, nos artigos 525, parágrafos 12 e 15, 535, parágrafos 5º a 8º, que são matérias de defesa na impugnação do particular e da fazenda pública, respectivamente, e no artigo 966, que é a ação recisória. Ainda que a coisa julgada seja garantia constitucional, por vezes a sentença veicula grave violação à Constituição, estabelecendo-se um conflito entre princípios constitucionais. Mas nem mesmo isso autoriza a pura em si e simples desconsideração do que se convencionou chamar coisa julgada inconstitucional. Será imprescindível a ponderação dos valores jurídicos concretamente envolvidos no caso concreto. O primeiro princípio é que o princípio que prevalecer sacrificará o outro apenas na medida estritamente necessária para a consecução das suas finalidades. É clássica a ideia de que, na antinomia entre princípios, eles não se excluem mutuamente, mas há um afastamento na incidência naquele caso específico, diferente das regras. O ponto nuclear da discussão sobre a relativização reside na seguinte pergunta. É admissível a revisão atípica da coisa julgada? Por um lado, não é possível descartar que, excepcionalmente em casos concretos, a coisa julgada, que é sem dúvida uma garantia fundamental prevista na Constituição, preste-se a acobertar a sentença que manifestamente viole outros direitos fundamentais. Nesse caso, tem-se um conflito entre princípios constitucionais. Quando isso ocorrer, deverão, a princípio, ser usados os meios típicos de impugnação da coisa julgada. No entanto, quando não for admissível o emprego dos meios típicos, seja porque o caso não se enquadra em suas hipóteses de cabimento, seja porque já se esgotou o prazo para o meio típico, a ação recisória, por exemplo, está sujeita ao prazo decadencial de dois anos. Não parece viável uma solução absoluta, na base do ou tudo ou nada. Nem é possível dizer que sempre cairá por terra a coisa julgada, nem é possível afirmar o exato oposto, no sentido de que seria sempre vedada a sua revisão atípica. Não há como deixar de aplicar, em tais hipóteses, o princípio da proporcionalidade. Seja como for, um dado parece fundamental. Ainda que se admita a revisão atípica da coisa julgada, nessas hipóteses, na medida do possível haverá de se observar, em rigorosa simetria, a competência originária e o modelo procedimental da ação recisória, sob pena de haver sacrifícios ao princípio da segurança jurídica e à operacionalidade do sistema, ainda maiores do que os necessários, o que seria incompatível com o próprio princípio da proporcionalidade, que justificaria essa medida. Então, essas são as considerações. A título aqui de graduação, a título aqui de manual, vamos assim dizer, e eu tenho maiores considerações para passar aos senhores, mas eu vou deixar isso para um momento futuro, quando eu vier expor aqui a minha dissertação de mestrado, que foi especificamente sobre esse tema. Bom, vamos fazer um corte no vídeo por aqui, porque o próximo tópico que eu quero ver com os senhores, está na tela aí, é o da tutela provisória. Vamos ver a sentença, que é a tutela definitiva, quero tratar também sobre a tutela provisória, a possibilidade do juízo exercer jurisdição, concretizar o direito, mas não com base em uma tutela definitiva, mas com base em uma tutela provisória, é juízo de probabilidade, portanto, e nós teremos bastante coisa para ver aí o fundamento teórico, vou deixar isso para o próximo vídeo. Na verdade, um grupo de vídeos, já que o tópico é extenso, tem algumas espécies, algumas modalidades, tivemos alterações significativas no código de 2015. Está certo? Então, por hora é só, meus amigos, fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos e até a próxima.